A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para você que aniversaria nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro. Parabéns ao Geórgio, Oliveira Serinha, Celso José, Isiane Carvalho, Fábio Júnior, Mariana Rego, Francilene Rosário, Valda Fernandes, Alexandra, Lu Martins, Regina Paera, Dulcinea Garcês, Camila Aires, Samanta Guedes, Patrícia Castro e Ayla Tamis. Parabéns pela sua vida, parabéns pela sua existência, parabéns pelos seus pais que lhe geraram. Agradeça hoje aos seus pais humanos, terrenos, físicos e agradeça ao grande Senhor Pai do Céu que originou a sua vida. E procure viver essa vida sempre na graça de Deus. Procure multiplicar na sua vida a bênção da sua existência. Procure fazer sempre o bem. Tome iniciativa para fazer o bem. Não espere as coisas acontecerem. Faça acontecer. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Que a sua vida gere vidas. Que a sua vida gere alegria, felicitações, paz. Seja diferencial procurando agir bem, pensar bem e fazer bem. Parabéns. Deus lhe abençoe. Não estarem. Seja diferencial procurando agir bem. Nãoировações. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL